O concurso da Cefaz do Acre e o meu objetivo aqui é que você tenha neste vídeo todas as informações necessárias para passar neste concurso direto ao ponto Sem Enrolação. Bom, o que vamos ver? Primeiramente a gente vai ver informações básicas sobre o concurso, como vagas, requisitos, salários, benefícios, etapas, as disciplinas, as provas. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre estratégia para quem está iniciando agora e para quem já vem estudando principalmente para concursos da área fiscal. Informações básicas são 164 vagas, são para os cargos de auditor, nível superior a qualquer formação, técnico nível médio, contador, formação em contabilidade e especialista nível superior em qualquer formação. Já vamos lá, o que faz cada um deles? O auditor é o que faz o lançamento, é o meu cargo aqui em São Paulo. O técnico ele presta um apoio, um atendimento ali, o contador faz questões da área de contabilidade, é muito específico, né? E o especialista ele dá um suporte geral em várias atividades, mas é um cargo de nível superior. As inscrições vão de 22 de dezembro a 10 de janeiro e o salário varia, a gente já vai ver o salário. A taxa de inscrição é R$ 90,00 para técnico, R$ 153,00 para contador e especialista e bem carinho, né? R$ 247,00 para auditor, a prova está prevista para 10 de março e a banca Sebrasp. A Sebrasp é uma banca difícil, mas este concurso é de 5 alternativas, não é aqueles de certo e errado, ok? Vamos lá então, são 48 vagas para auditor, 9 para contador, 47 para especialista e técnico 60 vagas. Requisitos, auditor, qualquer nível superior, contador, contabilidade e registro no conselho, especialista, qualquer nível superior e técnico, nível médio. Salário técnico R$ 3.200,00, mais ou menos, o auditor quase R$ 20.000,00, contador R$ 9.100,00 e o especialista R$ 9.100,00, além de alguns requisitos, que é adicional de titulação, no máximo 20% do salário, gratificação de sexta parte, após 25 anos de serviço, gratificação de gerência, prêmio anual de valorização de atividade fazendária e o salário acaba sendo maior, né? Geralmente essas carreiras fiscais têm bastante píndura e calhos. As etapas, é uma prova objetiva e uma discursiva, exceto para o cargo de técnico, né? Bom, de técnico o contador também não tem discursiva e especialista, só o auditor que tem discursiva. Bom, a prova discursiva para o auditor vão ser 30 linhas sobre um tema de dissertação relacionado aos conhecimentos específicos. Vamos lá, as disciplinas, né? Todos os cargos, vai ter língua portuguesa, matemática financeira e raciocínio lógico, TI, conhecimentos da realidade étnica, social, geográfica, cultural, blá, 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 história do Acre, informações lá do Acre, né? Conhecimentos específicos para auditoria, economia e finanças, direito administrativo, constitucional e empresarial, auditoria, contabilidade geral e de custos, direito tributário e legislação tributária do Estado do Acre. Contabilidade, aí só cai contabilidade, mas cai contabilidade geral, de custos, cai todos os tipos de contabilidade praticamente. Para especialista, direito administrativo, administração pública, direito tributário e legislação tributária e direito constitucional e o técnico noções de direito administrativo e empresarial, constitucional, tributário e legislação tributária estadual. E aqui já vai minha primeira dica, eu estou falando aqui, eu posso ter errado alguma coisa, você olha aqui, direto aqui, o edital. Antes de irmos na parte de estratégia, eu quero lembrar você que aqui no site próximosconcursos.com você vai aqui em descontos e já tem desconto pelo menos para os próximos sete dias, tem do grã, tem tudo, mas o estratégia está com desconto específico para esse concurso aqui. Você clica aqui, depois bota ali na área de comprar no carrinho, né? Bom, vamos agora falar sobre a parte estratégica, já falamos um pouquinho sobre a parte geral do concurso e eu diria que essa é a parte mais importante, a estratégica, né? Vamos lá, então, vamos começar aqui. Primeira coisa, você tem que escolher, deixa eu deixar isso aqui maior, né? Acho que é, escolher uma estratégia adequada para cada fase de estudo. Se você é iniciante, você vai ter uma estratégia e se você é avançado, é outra. Vamos começar com a estratégia do iniciante? Vamos lá, então, iniciante. Bom, primeiro você precisa de um material conciso, ou seja, você não vai conseguir ver tudo até o dia da prova, são poucos meses, você vai ter que ter um material mais conciso que pegue aquilo que geralmente cai na Sebrasp, né? E se você já vem estudando, ou mesmo iniciante, você tem uma noção um pouquinho básica dessas disciplinas, pode fazer o estudo reverso, mas tem que ter uma noção. O que é o estudo reverso? A partir de questões e exercícios de concursos, você volta na teoria, mas apenas se você tem uma ideia básica da teoria, ou já vem estudando para um outro cargo. Bom, se você é avançado, quem é o avançado? Aquele que vem estudando para uma Receita Federal, que vem estudando para um outro fisco, ou que vem estudando para o fisco do Acre também, que já viu praticamente todo o edital, ou quase todo o edital. Certamente você vai estudar por meio do estudo reverso, que você parte das questões de concurso, e nas questões você volta na teoria. Você vai ter que trabalhar muito, mas muito mesmo, revisões. Então você vai pegar lá e vai fazer, tira 5, 10 minutinhos do estudo de cada disciplina, e faça, olha lá seu mapa mental, seu flashcard, olha lá suas informações, suas anotações, e faça exaustivamente questões de concursos anteriores, e principalmente, olha meu mouse aqui dando probleminha, você tem que focar em novidades legislativas. O que é isso? As bancas elas gostam de cobrar até o dia do edital, coisas que mudaram um pouco na legislação. Você pode ver lá, tem legislação, um bom curso preparatório vai te ajudar nisso. Mas tem praticamente todos os direitos, alguns, todos não, tem vários direitos e alguns cargos, então você vai ver isso. E aí a pergunta que não quer calar, cursinho vale a pena? Eu sempre entendo o que vale, principalmente se você pegar um material mais direcionado no pós-edital, aqueles materiais mais de revisão, que fazem mais um apanhadão. Então já vou colocando aqui os dois que eu indico. Estratégia com curso, se você já vem estudando, tem uma rotina de estudos, ou um hábito de estudar, estudar é tranquilo para você, estratégia é bom, mas ele tem leituras extensas. Então para quem está iniciando, ou para quem não tem esse hábito de rotina extensa de estudo, o GRAM curso é um pouquinho mais tranquilo, vamos dizer assim, um pouco mais amigável. Os dois têm bons resultados, os dois têm muito número de aprovados e são provavelmente os maiores cursos preparatórios. E lembrando que tem os cupons de desconto, deixa eu ver cadê eles, aqui ó. Tem do GRAM, tem 30% nos cursos individuais, se você quiser isso, tem na assinatura também, e tem os cupons da estratégia também. Estou deixando o link na descrição, se você estiver no YouTube, ou ir lá no site próximosconcursos.com e procurar descontos. Bom, agora um pouquinho indo ainda na direção aí do concurso, Minha sugestão, deixa eu só ajeitar aqui, ó. É o seguinte, muitas pessoas acham que dá para equilibrar a vida pessoal com o concurso. Agora não dá, gente. Então você vai suspender a sua vida, tudo que não é necessário, bota de lado, você só vai estudar até o dia da prova. Claro, se trabalha, não dá para pedir umas férias. Se dá, pede umas férias, pede folga, foca neste concurso. E você vai praticamente sumindo da sua vida social. Esqueça todos os compromissos não essenciais. E eu estou deixando o link do edital na descrição, mas não confie no que os outros falam sobre edital, nem o que eu falo. Eu quero que você pegue e confirme ali se todas as informações que eu te passei são importantes. São importantes, são verídicas, né? Deixa eu apagar aqui, vou mandar mais umas informações. Minha sugestão é que você divida o conteúdo, agora vai lá no edital, pega lá, sei lá, contabilidade, que seja, direito, português, divida em disciplinas que você já sabe, disciplina não, tópicos que você sabe que domina e tópicos que você ainda não domina. Só que é muito fácil. Eu vou pegar aqui um exemplo para você. Deixa eu pegar aqui. Aqui, estou com o edital da Cefaz Acre. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Só para você entender o que eu estou falando, vamos pegar aqui uma disciplina. Está lá embaixo. Aqui, vamos ver aqui. Peguei auditoria, economia. Introdução geral aos problemas econômicos. Ah, já sei. Ok, não dou muita bola. Faça uma revisãozinha em escassez. Puxa, eu preciso revisar isso. Daí você vai dividindo aí. Bota, faz uma planilha em Excel, no Word. Ah, isso eu sei, isso eu sei mais ou menos, isso eu não sei. E vá direcionando os seus estudos através disso. Você vai avaliar o tempo de prova, ver como é que é o seu tempo de resolução de questões. Você vai dar tempo, você vai precisar pular. Você vai ter que utilizar uma técnica de chute. Você vai ter que analisar o peso de cada disciplina. Outra coisa, eu quero que você olhe com detalhes ali no editar os requisitos, se você se encaixa em tudo. Verifica todos os critérios. Analisa se é esse concurso. Se você não é do Acre, vê os prós e contras. Dá uma olhadinha no aluguel. Como é que é a vida lá. E, bom, duas coisas muito importantes agora. E daí a gente já vai falar sobre a semana da prova, tá? Daí eu prometo que encerro esse vídeo. É tempo de revisar e seja íntimo da banca. O que é tempo de revisar? É aquilo, é o estudo reverso. Você, tudo que você estudar, revise exaustivamente. Mesmo que não tenha visto todo o conteúdo, é importante você revisar. E faça exaustivamente muitas questões da SEBRASP. Agora vamos falar sobre a semana da prova. A primeira pergunta... Peraí, deixa eu pegar aqui. Estudo ou não estudo? Depende. Tem pessoas que... Eu sou uma delas que três dias antes da prova eu prefiro me desligar, relaxar e seja o que Deus quiser. Tem pessoas que não conseguem fazer isso. Ela só consegue estar bem para a prova se estudarem até o último minuto. Eu notei que o meu desempenho melhora quando eu relaxo. Outros notam que se o desempenho melhora, se estuda até ali na porta do concurso. Aí é com você. Você tem que se conhecer e ver o que funciona melhor para você. Outra coisa. Vamos lá. Eu já vou copiar todas aqui as recomendações para a semana da prova. Vamos lá. Cuidado com a alimentação pesada, álcool, nada de noitada. Evite situações de desgaste emocional. Eu até recomendo na semana da prova ficar mais quietinho, tranquilo no quarto. Se precisar descansar, ver um seriadinho. Tenta não evitar... Evite pessoas contaminantes, pessoas desgastantes. E faça um checklist de tudo o que você precisa ali para a prova. Olha, eu preciso caneta, lápis, sei lá. Tudo o que você precisa, minha identidade. Faça um checklist porque às vezes a gente está tão ali meio maluquinho na hora da prova que esquece essas coisas básicas. Bom, resumidamente. É uma excelente oportunidade. São muitas vagas. São vários cargos ali. Você vai ter que decidir se quer fazer o de auditor, se quer fazer o de especialista. Tudo vai depender da sua bagagem, da sua estratégia. E eu estou aqui para te ajudar. Se precisar, pode contar comigo. Desejo todo sucesso no mundo para você. E abração.